O êxodo em massa já começou, meus amigos, nas últimas 48 horas nós estamos testemunhando uma verdadeira mudança em tudo que tem a ver com o cenário gamer mundial. São influenciadores, jornalistas, gamers e agora por último e finalmente donos de Xbox que estão vindo para o Playstation. E isso é muito natural, galera, pois já era de se esperar, né? Todo mundo sabe aí que o Playstation tem o melhor console, o melhor controle, a melhor rede online que não fica 5 dias, igual ficou o Xbox Live esses dias, né? Offline, DRM, o caralho A4, os melhores jogos que isso é indiscutível, até muitos caixistas estão aparecendo aí dizendo isso agora, não é mesmo, Raquel Gamer? E por último também, uma coisa que o Xbox tanto se vangloriava, né? Serviços. É, galera, estou falando da nova Playstation Plus, o novo, melhor serviço na área. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Depois do anúncio da nova Playstation Plus, galera, o que a gente está vendo aí no mundo, cara, tem sido maravilhoso, né? Muita gente abandonando o Xbox e vindo para a plataforma vencedora, que agora tem tudo que os caras queriam, né? Principalmente essa galerinha do Xbox que gosta tanto de serviço e mendigaria, e aí coisinha de gratuita e não sei o que, um monte de joguinho. Agora você vai ter um monte aqui, cara, e de altíssima qualidade, não é porcaria não, cara, né? Estamos falando de jogo de qualidade por um preço muito acessível diretamente aí no seu Playstation. Quer mais o quê? E uma forma muito clara da gente ver isso, galera, é só olhar nas plataformas de venda por aí, como a OLX, a grande OLX, né, cara, que já é... Posso praticamente, acho que a gente pode chamar a OLX da casa do Xbox, né, cara? Porque, na moral, se você for procurar um Xbox para comprar na OLX, cara, tem bastante, viu? Não dá para reclamar de falta de opções, meus amigos. Milhares, dezenas de milhares, na verdade, né? Mas o curioso é perceber que nas últimas, como eu falei, né, 48 horas aí desde o anúncio, a quantidade de Xbox que entrou à venda, meus amigos, porra, aumentou exponencialmente. Que tal se a gente desse uma olhada nesses últimos anúncios que tem aparecido agora, né, muita gente querendo se desfazer do seu console do povo brasileiro. É ele mesmo, galera, o Xbox Series S. É outra coisa que não tem como negar, né, com certeza a maioria, quando se trata de brasileiro, o que eles têm em se tratando de nova geração, né, é o Xbox Series S. Que, por sinal, é o pior videogame de nova geração, se é que tem alguns até que dá para chamar que nem é de nova geração, né? Alguns falam. Isso aí não é um tópico que está sendo debatido, galera. Mas muita gente está querendo se livrar dele e vir, de fato, para um console de nova geração chamado PlayStation 5. Vamos analisar isso aqui. Bora lá. Xbox Series S, publicado em 17h05, ontem mesmo, galera, às 10h50. Então nós temos aqui um Series S à venda, né, que diz aqui, ó, a descrição, né, Xbox Series S muito pouco usado, apenas 3 meses de uso, já com carregador Duracell. Pelo amor de Deus! Sabe uma coisa engraçada dos anúncios de Xbox, cara, na moral, pode reparar. É, geralmente os caras anunciam, né, o videogame, aí eles saem lá, vem com o controle, vem com o manual, alguns dão mais detalhes, né? Eu comprei não sei quando, vem com o jogo tal, não sei o que e tal, mas você pode reparar, cara, que sempre nos anúncios de Xbox, quase sempre, né, os caras anunciam, Ai, ai, ok, dá um detalhe, cara, e vai com o carregador. Engraçado, porque os caras brigam, né, falam que pilha é melhor, não sei o que, pilha, 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 tanto tá aí, né, tanto é que o carregador se tornou quase que um item obrigatório nesse videogame, mano. Olha que chacota, né? Bora lá pro próximo. Vendo Xbox Series S. Hã? Xbox Series S, 528 GB de memória, mais um controle, acompanha todos os cabos e carregador de pilhas com 4 pilhas novas. O que eu tô falando, não sei o que, o que eu tô falando, parcelo no cardão, não sei o que, esse aqui, ó, dia 16, segunda-feira, né, bem no dia do anúncio, às 10 da noite. Esse cara aqui, ele foi mais rápido, ele foi, de certa forma, até inteligente, né, porque ele viu, assim, o anúncio de manhãzinha, acho que o anúncio deve ter saído aí umas 9 horas da manhã, né? É, no final do dia, cara, ele já percebeu que, cara, tá na hora de eu me livrar dessa bomba aqui, antes que seja tarde, cara, vendo Xbox Series S. Os preços aqui que estão bem baratos mesmo, né, cara? Pô, o pessoal tá desovando mesmo, cara. Aparelho muito novo, muito pouco jogado. Tenho PS5 como videogame principal. Por esse motivo, Xbox ficou muito sem jogar. Não tenho pressa para vender. Golpistas, mudem as estratégias. Eu tô fazendo uma pergunta genuína aqui, cara, na moralzinha. Eu sei que tem muito golpista na OLX, é fato. Eu já anunciei lá, a vez que eu vendi meu Play 4, eu anunciei os acessórios do meu Play 4 lá, tipo, eu tinha a cam, né, a câmera do PS4, eu anunciei na OLX. E eu até consegui vender, depois de um tempo lá, eu vendi pro carinha, ele me pagou e tal, felizmente deu tudo certo. Mas, assim, antes de eu ter conseguido vender, eu recebi muita proposta de golpista, né, cara? E é fato, isso acontece mesmo, cara. Tem que ficar esperto. Só que, assim, é um negócio que tem a ver com o PlayStation, né? Então tem procura, cara. É isso que eu falo, né? Será que o Xbox Series S tem procura, cara? Até mesmo pelos golpistas? É isso, entendeu? É uma pergunta genuína, cara, porque, porra, é de se pensar. Negócio encalhado. O que um golpista vai fazer com um montão de Xbox Series S? Eu não sei, né? É pra se pensar, galera. Vendo o Xbox Series S. Vendo esse Xbox Series S bem conservado. Quase foi usado. Como? Pera lá, eu não entendi esse anúncio aqui. Eu vendo o Xbox Series S bem conservado. Quase foi usado? Só oito meses que tenho ele. É estranho, né? Ficou meio estranho esse anúncio aqui. Por exemplo, o cara tá até meio com medo de usar. Olha, eu não usei, cara. Eu quase usei. Quase vou usar. Só oito meses que eu tenho ele. Vem com um controle que é esse controle verde. Cadê? Deixa eu ver. Ah, legal, hein? Ele tem um controle daqueles novos, né? Que saíram, hein? Legal. Vendo Xbox Series S garantia até o mês 10. Olha aí, ó. O que tem na foto, ó? Falei pra vocês, cara. É o item que já devia vir de fábrica, né? Moral, cara. Olá, Lucas! Xbox não! Playstation. Isso aí, Lucas! Vendo Xbox Series S na caixa completa. Acompanha carregador com oito pilhas. Cara, esse aqui tá com uma... Parabéns, cara. Parabéns. É uma metralhadora. Notem que realmente foi tudo de segunda pra cá, ó. Isso aqui foi só alguns que eu peguei, tá, galera? Aí, ó. 17, 17, 16, né? Aí, ó. 16. Foi tudo depois do anúncio aí da nova PlayStation Plus. Então, vejam só, galera, que é isso aí que está acontecendo. As pessoas estão tentando a todo custo se desfazer desse console. É a coisa mais natural do mundo, galera. Isso aqui a gente já sabia que aconteceu, que a gente brincava aí, que seria o grande êxodo caixista, né? Que eles estariam finalmente voltando agora para a Terra Prometida, na qual eles cresceram jogando. Esses caras aí falam muito de Xbox, mas todo mundo sabe que eles cresceram jogando o Bulbom da Guerra. Lá, né? Com o Prado, no Camelô, no 3x10. Todo mundo fez isso aqui no Brasil. Todo mundo. Não adianta falar. Todo mundo. Cala a boca que todo mundo sabe que cresceu jogando assim, cara. Jogando GTA San Andreas lá, que tinha o Superman, que tinha o Wolverine, não sei o quê. Todo mundo fez isso, cara. Aí, agora os caras ficam fazendo negócio de Xbox, Wii, Wii, Wii. Agora que o PlayStation tem serviço, para onde eles querem voltar? Para onde eles cresceram. Terra Prometida, terra onde tem jogos de verdade. E eu sei que você está assistindo esse vídeo, Caxi, e você já está pensando assim. Caramba, eu acho que o Matheus está falando e ele tem razão mesmo, véi. E já fazia tempo que eles estavam nos avisando que quem comprou Xbox Series S é um otário. Então, o que eu faço agora, Matheus? Me dê um conselho. Me ajude, cara amigo. Desculpa eu ficar te xingando, te chamando de gamers em pregues. Me ajude. Não ajudo nada. Não ajudo nada. Você se fodeu, cara. Não seguiram o meu conselho. E não é o conselho de nem comprar. Esse aí você devia também ter seguido, né? Mas já que você já comprou, já me desobedeceu. Eu também aconselhei vocês há muitos meses atrás a vender esse console. Eu falei que a hora que chegassem ao serviço, isso ia acontecer. Você vai fazer o que agora? Agora você vai colocar para vender? Tarde demais. Boa sorte, meu amigo. Vai tentar vender no meio de um milhão de Xbox Series S, cara. Você acha que você vai conseguir? É muita oferta para pouca demanda. Acabou. Agora você se casou com esse videogame aí, cara. É para o resto da vida. Já era. Já era, galera. Isso é o seu destino. Bem feito para quem não me ouviu. Bem feito, bem feito, bem feito. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike. Vai na OLX lá, xinga eles lá. Fala que a culpa é deles, OLX sonista. Faz o que você quiser aí. Link do apoio na descrição. Minhas redes sociais também estão aí. Me siga aí. Se torne membro. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho